Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que estão os filhotinhos que foram transferidos junto aos pais para outro aquário vocês viram aí a saga que foi fazer a troca de local precisar mudar o casal e os filhotes, deu bastante trabalho mas vou mostrar pra vocês agora como que estão aí a turminha, beleza? E aqui estão o casal e os filhotes aqui tem a cria do casal e tem a cria do outro casal também que eles adotaram eles estão indo muito bem aí com os filhotes eu já estou colocando bastante artêmia porque é muito filhote que deu então eu preciso ajudar o casal e em breve já separar pra não judiar muito do casal na estufinha aqui ainda tem alguns peixinhos tem uma galera que reservou alguns cálicos, então ficou vou trazer mais alguns lá da estufa lá de baixo aqui tem mais alguns peixinhos mas o que eu quero mostrar pra vocês é esse casal tá? esse casal aqui, essa fêmea é uma fêmea que nasceu aqui e esse macho é um macho aqui que eu ganhei de presente de um amigo ele tá mais escuro porque ele tá reproduzindo, né? mas ele é mais claro e os filhotinhos estão aqui no ninho porém hoje eles já saíram em nado livre é os pais que estão juntando ele ali porque tá chegando a noite então eles voltam os filhotes todos para o ninho por proteção e depois, logo ao amanhecer, eles deixam os filhotinhos serem liberados esse aquário tem manchas no vidro aqui então fica mais difícil de filmar na verdade é um aquapiso esse aquário aqui é meio que uma gambiarra mas esse casal acabou reproduzindo aqui na verdade, eu vi que era um macho e uma fêmea e coloquei junto pra ver o que ia dar e nasceu o filhotinho então, vamos cuidar eu tô com bastante casais novos lá embaixo em breve eu vou mostrar pra vocês aí tô com muita novidade acredito eu que vou vir forte aí nesse verão se Deus quiser primeiro vamos ter que passar pelo inverno novamente mas, estou a todo vapor com muita vontade aí de colocar pra ferver de novo a estufa e tenho muitos filhotinhos de cálico lá em crescimento também em breve mostro pra vocês também então, o vídeo era pra mostrar na verdade o casalzinho aqui com seus bebezinhos, né? muitos filhotes aí vai sair muita coisa boa é um casal aí bem bacana o Snake que tá lá no fundo é um macho que nasceu aqui e essa fêmea é uma fêmea comprada como fêmea importada de leopard vai dar coisa boa aí estamos só esperando essa criançada crescer então, muito obrigado a todos aí que assistiu o vídeo até o final não esqueça aí de deixar seu joinha e se não for inscrito, se inscreve no canal até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí